Ei meu patrão, não pula esse vídeo não, que o JUS 21 tem uma novidade pra você. Acabamos de lançar as novas turmas 2022.1 dos nossos cursos de pós-graduação. Acesse agora mesmo o nosso site, confira todos os diferenciais e novidades que preparamos para você e comece hoje mesmo a estudar em uma das melhores pós 100% online do país. Pós-graduação JUS 21, o diferencial que você precisa na sua formação.